É o nerd da Capitinga Nina A mulher do Mosquita e a mulher do Baiacu E a mulher do Higa Vai lá, vai lá, vai lá Gabi, fala oi Fala oi 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 O Mosquita, Marcão, Guigui O Mosquita, Guigui Vocês estão todos de costas aí, cambada? Ah, estou filmando os outros pessoal, caramba O Mosquita, caramba O Baiacu O Baiacu, agora tomou quando achou uma feira Não pode tremer a câmera, hein? Eu não bati não, carai! Não, carai! Vai ficar ruim! Ele vai batendo o corpo e não pincha o chuteiro. É isso aí, viu? É isso aí! 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 Vamos tentar mais detalhes! Vamos tentar mais detalhes! Vamos tentar mais detalhes! Tchau! Obrigado.